O verbo 44, com complemento preposicional, é o verbo sich gewöhnen, sich gewöhnen, sich gewöhnen. Que traduzido de em português significa habituar-se ou acostumar-se. Este verbo, ele é usado com a preposição an, ou seja, no acusativo. Então vamos aqui a um exemplo. Es fiel ihr schwer, sich an die neuen Arbeitszeiten zu gewöhnen. Es fiel ihr schwer, sich an die neuen Arbeitszeiten zu gewöhnen. Agora eu gosto de saber abaixo nos comentários os exemplos de vocês. Com muito prazer eu vou ler cada um deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho